Música A Praia de Ponta Negra é conhecida como Cartão Postal de Natal. Por essa razão, o bairro foi escolhido para receber um dos principais polos carnavalescos da cidade. E eu já estou aqui na Praça Ecológica, em Ponta Negra, para curtir uma noite de muita música, muita diversão. Olha a praça. Está lotada, gente. Vamos comigo se divertir. Bora para a polia. O rabo bateu, o rabo é todo mundo. E aí, estão animadas? Como é que está o carnaval aqui? Muito, maravilhoso. O que você achou? Você está curtindo muito? Muito, muito. E essa fantasia é de pirata. É para roubar o coração de alguém? E dá da minha amiga. Onde é sua amiga pirata? Chama ela. Uma. Esse é o grupo mais animado que tem aqui. Estão tudo envergonhada. Maravilhosa. Mas está curtindo o carnaval? Eu estou amando. Está maravilhoso, gente. Vamos aproveitar o que é que tem. Todo mundo junto. E eu estou com a Ceci. Ela é produtora cultural, jornalista, uma mulher com empoderamento. E a gente está aqui justamente para falar sobre aquela questão do não é não, né? Como é que está o carnaval? Está seguro? Está tranquilo? Eu estou achando o carnaval bem tranquilo até agora. É não ficar dos dias sérios. O pessoal está bem respeitoso. Tem muita gente andando com adesivos, pregando isso. Que não é não. Que não é porque a gente está glitterizado, usando roupa curta. Que nosso corpo está aberto ao assédio. A gente está aqui para brincar e se divertir. Então vamos todo mundo respeitar e contemplar. O melhor carnaval da minha vida. Sério mesmo. Natal está com os melhores carnavais que tem. Sério mesmo. Está muito bom. De verdade. Eu trouxe minha filha de cinco meses para cá. Está ali, ó. Nós vivemos mais de branco pela paz do carnaval de Natal. Pelo amor desse carnaval maravilhoso que está acontecendo em Natal. Não precisamos sair para lugar nenhum. Isso aqui dá 10. É paz, paz, paz e muito amor. É isso aí, gente. Vamos curtir. Muita paz, muito amor, muita alegria. Quem puxou o show de abertura foi a banda do B, que misturou diversos gêneros musicais, animando os foliões com hits da música nacional. Para a gente é uma satisfação imensa estar participando de um carnaval tão grandioso que está sendo o carnaval de Natal. Ainda mais o carnaval de Natal, o carnaval multicultural. Uma das maiores referências da música popular brasileira da atualidade, com uma carreira latina consolidada e abraçado pelo público potiguar, Alexandre Pires retornou à capital para embalar os corações apaixonados e colocar o samba no pé dos potiguares. Minha gente, é só alegria. Uma honra imensa de poder participar do carnaval de Natal. Eu que estive aqui meses atrás, cantei no Natal e Natal, que foi lindo, uma multidão imensa, uma energia única. Isso me trouxe de volta, então eu só tenho a agradecer a esse público maravilhoso de Natal, de toda a região. Gente, que noite incrível. Olha só o mar de gente. Agora é só aproveitar o carnaval, as paixões, as músicas e continuar caindo na folia. O nosso Bora Folia fica por aqui, mas a festa não para. A festa continua nos seis polos espalhados pela cidade. E eu, que também sou filha de Deus, vou cair na folia. A gente vê numa próxima, hein? A festa continua nos seis polos espalhados pela cidade. Diz aí!